Música Girou, bateu para o gol! Gol! Carioca! Bateu virando o corpo e sentiu uma contusão. De novo o lance, olha um erro na saída de bola do jogador do Aldax, Carioca. Recebeu o passe e olha, gira, chuta e sente depois a contusão, diminuindo para o Cruzeiro. Um Cruzeiro, dois Aldax. Música 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 Ederson Carioca! E aí ela passa perto, muito perto! Com o pivôzão, o Rodrigo. Emerson Carioca outra vez para o Rodrigo. E a recuperação, todo lance acontece justamente isso. Enquanto não deixa o campo de jogo, faz boa a invenção, Emerson Carioca para o lado esquerdo. Outra vez o Kevin, você viu, vai apetar mais um! Não perca a conta, é do Cruzeiro! E aí ela passa a conta, é do Cruzeiro! A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL CARIOCA 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 ARRISCOU O CHUTE NA COBRANÇA DA FALTA O GOLEIRO RODOLFO FALHOU OLHA SÓ A INFELICIDADE DO GOLEIRO RODOLFO CARIOCA FAZ O TERCEIRO GOL DO CRUZEIRO AO SEIS MINUTES CARIOCA ABERTO AQUI NA DIREITA VAI SENDO O HERÓI DA NOITE CARIOCA FEZ DOIS GOLS CARIOCA JÁ TÁ PEDINDO BOLA LÁ NA FRENTE ELE JÁ DOMINA FEZ O PIVÔ ENTREGOU COM FRAZI 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.